Fala Zaca! Fala imortais tricolores do canal Sete Gremistas chegando para mais um Fala Zaca aqui no seu canal Sete Gremistas invadindo o YouTube! Para começar não se esqueça, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações terça-feira 19h30 na Arena tem final de Recopa Gaúcha Grêmio e São Luís possíveis estreias, ainda aguardando documentação, aquela coisa toda de Bid de Soares, de Carvalho, de Cristaldo, da galera toda que veio o Grêmio colocou hoje os ingressos à venda e eu estou recebendo muitas mensagens eu vejo o pessoal reclamando, seja de valores, seja do acesso ao site para a compra do ingresso enfim, o que eu estou imaginando, fosse uma Recopa diferente a galera acho que não estaria, claro que o gremista fica louco para ver um jogo do Grêmio não é mais o primeiro da temporada, mas o que eu vejo é o seguinte as possíveis estreias aí, principalmente de Luizito Soares e companhia está fazendo com que a galera tricolor se enlouqueça atrás de um jogo contra o São Luís na Arena Válido pela Recopa Gaúcha então a galera está ali, está reclamando de preço, está reclamando de como é que se compra o ingresso que não está conseguindo comprar ingresso, enfim os ingressos variam ali, vamos lá para a inteira, né? onde a arquibancada norte ali 50 reais superior norte e sul 60 superior oeste 100 reais superior leste 70 reais gramado sul 100, gramado leste 120 gramado oeste 160 e a gold 190 lembrando então que meia entrada é só dividir por dois aí, claro depois tem as sessões ali de sócio infantil sócio juvenil, sócio torcedor diamante, sócio torcedor ouro além do tricolor inteiro em meia entrada negócio segurizado é se associar primeiro te associa, paga metade do ingresso, paga com desconto, enfim já começa por aí, já até porque a gente tem que se associar o torcedor gremista tem ali vários pacotes de de associação então vale a pena para quem quer curtir o ano inteiro aí Suárez e companhia vale a pena te associar ao Grêmio e melhorar inclusive na compra dos ingressos faz lá da maneira que tu puder se associar tem valores menores ou valores maiores, enfim arquibancada lá, superior, sul, superior, lé, enfim procura lá o site do Grêmio te associa e aí enquanto os ingressos ali, os valores tu vai pagar mais barato é a minha opinião é aquilo, né mesmo que seja uma recopa gaúcha enfim o Grêmio a partir de agora ele vai ter que mudar essa forma de ingresso dos valores eu entendo assim, né e aí a galera que quiser ir em todos os jogos vai ter que se associar porque não é fácil tu ter que pagar um salário por Soares por Cristal pra Carbagem enfim pra todos esses reforços que o Grêmio teve a direção fez a sua parte os investidores fizeram a sua parte agora falta então o torcedor fazer a parte dele em relação ao site eles dividem ali, né em tipos de de sócio diamante por exemplo tem grupo 1, 2, 3, 4, 5 vão liberando primeiro pros primeiros grupos claro que amanhã vai chegar por exemplo pra te comprar eu do grupo 5 por exemplo não vai ter os mesmos ingressos mas faz parte da Imortidade Circulores o importante é que a arena provavelmente estará lotada na próxima terça-feira 19h30 final da recopa pronto falei ok